Passo a chamar então o item de número 2, processo 48.500.0013.64.2018.30. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2018 da cooperativa de eletrificação rural da região de São José do Rio Preto, limitada a CERRP. O relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A cooperativa de eletrificação rural da região de São José do Rio Preto sediada lá em São José do Rio Preto, atende 8 mil unidades consumidoras e esse consumo proporciona uma renda anual de aproximadamente 26 milhões de reais. Em 30 de junho de 2008, foi firmado o contrato de permissão número 13 entre a União e a cooperativa de Ribeirão Preto, por intermédio da ANEL, cujo objeto consiste na regulação da exploração pela permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. E o contrato de permissão prevê a periodicidade anual de reajuste de tarifas de energia elétrica, consoante a aplicação de forma específica. A resolução normativa 704, de 23 de março de 16, que aprova o submodo 8.4 e a revisão dos submodos 818283 do PRORET, que define as regras de reajuste que vão ser praticadas na permissionária. E pela nova regra, a permissionária, ao optarem por assinar o termo aditivo ao contrato, poderiam definir o valor da parcela B, seguindo a metodologia do PRORET 8.4, e a cooperativa de Ribeirão Preto, no entanto, optou por não celebrar o termo aditivo e, assim, permaneceu com as tarifas estabelecidas pela metodologia do submodo 8.1 do PRORET. A resolução homologatória 2.220, de 2017, homologa o resultado do reajuste tarifário anual da cooperativa de Ribeirão Preto, referente a 2017, e a nota técnica 78, de 5 de abril de 2018, consolidou o resultado do reajuste tarifário de 2018 da cooperativa de Ribeirão Preto. Procuradoria Federal, junto à ANEL, conheceu e chancelou a minuta de resolução homologatória e, em 6 de abril, foi consultado o cadastro inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência, no qual não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para o setor elétrico, conforme estabelecida a resolução 538. Vou alterar essa data, que a consulta tem que ser feita no dia da deliberação, portanto, tem que ser feita hoje, 17 de abril. É o relatório, a procuradoria já se manifestou, então passa a fundamentação. O reajuste da cooperativa de Ribeirão Preto conduziu o efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 17,5% para os de alta tensão e 5,38% para os de baixa tensão. E os fatores considerados foram os seguintes. O efeito médio de 10% decorreu do reajuste dos itens de custo a parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio em 16,60%, sendo 7,85% referente à parcela A e 1,07% a parcela B. A atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para a compensação nos 12 meses subsequentes contribuiu com menos 9,13%, enquanto que o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representou aumento de 10,21%. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 10% representa a conjunção de três movimentos tarifários, que é 8,92% resultante da atualização dos custos a parcela A e B, menos 9,13% para a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo e 10,21% advindos do efeito da retirada dos financeiros considerados no processo anterior. Então, a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. A gente observa aqui o IRT econômico de 8,92% e discriminados os componentes financeiros, então, o total de financeiro menos 9, o IRT econômico e financeiro menos 0,21%, então, com a retirada de 10,21% e o efeito médio a ser percebido, então, passa a ser 10%. No que diz respeito à parcela A, ressaltas a variação de 29,77% da CDE, correspondente a um aumento médio de 1,71% por conta do aumento do valor unitário do encargo. A Lei 13.360 estabelece que, a partir da definição do valor da subvenção, conforme o parágrafo 4º do artigo 9º, os descontos concedidos às cooperativas de edificação rural, às concessionárias ou às permissionárias, nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão e nas tarifas de energia serão reduzidos até a extinção. E destaca-se que a redução dos descontos é limitada pelo efeito médio final no processo tarifário de 10%, contorçante o item 34, subvaldo 8,5% do PRORET. E a compra de energia variou 17,95% em relação ao processo anterior, contribuindo para o reajuste com 6,30%. E na avaloração dos custos de aquisição de energia, os descontos do último processo tarifário foram reduzidos conforme a argumentação da subvenção da Lei 13.360, de 2016, e abaixo o quadro com descontos. E observa-se que os gastos com transporte de energia contribuíram com efeito de menos 0,25% no reajuste. A avaliação deve-se principalmente à alteração dos valores das supridoras, visa-se que para o transporte de energia não há mais descontos a ser concedido. E no que diz respeito à parcela B, o incremento dos custos de parcela B contribuiu para o aumento tarifário de 1,07%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 2,81, subtraída do fator X de 0,36. Então, os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento. A gente chama atenção para o gráfico contributos, que é o gráfico 4. Então, a parcela de distribuição responde para o 34,1. Custo de energia, 31%. Transmissão, 10,5. Encargos setoriais, 7,2. ICMS, 14,5. E PIS e COFINS, 2,05. Bom, temos os componentes financeiros, que destaca-se a subvenção da baixa densidade de carga com influência de menos 12,73%. Aí temos na sequência o gráfico 5, que apresenta a evolução da tarifa B1 residencial de 2012 a 2017, comparada com a fixada em 2012 para a permissionária e reajustada pelo IPCA e pelo GPM e a tarifa da principal supridora. Então, a gente vê que, nesse caso específico, a tarifa está subindo mais que o IGPM e o IPCA. E temos a questão da subvenção, que é a política pública, que passa um valor de R$ 213.704,85 mensais pela CCE. Assim, seus diretores, a partir de tais argumentos, considerando que consta no processo 48.500.00.13.64.2018, dígito 30, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, para homologar o reajuste tarifário anual da cooperativa de edificação rural da região de São José do Rio Preto, a vigorar a partir de 15 de abril, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 17,91 para os consumidores conectados em alta tensão e 5,38 para os baixa tensão. Fixar a tarifa de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da CEP para as supridoras da CPFL Paulista e Energiza Sudeste e fixar o valor das cotas anuais de desenvolvimento energético e do Programa de Incentivas Fontes Alternativas de Energia, bem como homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 213.704,85, a ser repassado pela CCE, a cooperativa de Ribeirão Preto. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar o reajuste tarifário anual da Cooperativa de Eletrificação Rural da região de São José do Rio Preto, a vigorar a partir de 15 de abril de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo de 17,91% para os consumidores conectados em alta tensão e 5,38% para os conectados em baixa tensão. fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da cooperativa pela supridora CPFL Paulista e Energiza Sudeste e fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, Proinfa, e homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 213.704,85 a ser repassado pela CCEE, a cooperativa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. R$ 203,85 R$ 203,85